Há um dia que Ele descerá Há um dia que o céu se rasgará Até lá cantarei Até lá proclamarei Suas verdades Suas promessas Há um dia que a terra se amará Há um dia que o noivo se casará Até lá cantarei Até lá proclamarei Suas verdades Suas promessas Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem a terra e o justo governe Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem a terra e o justo governe Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem a terra e o justo governe Nós não pararemos de clamar Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem a terra e o justo governe Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que o reino de justiça Até que o reino de justiça Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça Ele veio como Cordeiro, Ele veio como Redentor Ele virá pra governar, o Cordeiro reinará Ele veio como Cordeiro, Ele veio como Redentor Ele virá pra governar, o Cordeiro reinará Ele veio como Cordeiro, Ele veio como Redentor Ele virá pra governar, o Cordeiro reinará Ele veio como Cordeiro, Ele veio como Redentor Ele virá pra governar, o Cordeiro reinará Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça 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 Venha a terra e o justo governe Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Venha a terra e o justo governe Se como em Lucas capítulo 18, Senhor, nós oramos nessa noite Nos dê um coração igual daquela viúva Que orou com perseverança Que não desistiu Mesmo diante das circunstâncias Nos dê esse coração Um coração perseverante em oração Um coração que irá clamar Pra que a sua justiça seja feita de forma rápida na terra Um coração que irá clamar Por aquilo que está no seu coração, Senhor Compartilhe o seu coração com a sua igreja nesses dias Nós passamos queimar, queimar Pra ver a sua vontade se cumprindo na terra como é no céu Nos dê esse coração que ora com perseverança Dia, dia e noite, noite e dia Em nome de Jesus Se pedimos segundo a sua vontade Ele nos ouvirá e nos responderá Dizemos sim e amém pra sua vontade Dizemos sim e amém pra sua vontade Se pedimos sim e amém pra sua vontade Se pedimos segundo a sua vontade Ele nos ouvirá e nos responderá Dizemos sim e amém pra sua vontade Dizemos sim e amém pra sua vontade Se pedimos sim e amém pra sua vontade Se pedimos segundo a sua vontade Ele nos ouvirá e nos responderá Dizemos sim e amém pra sua vontade Dizemos sim e amém pra sua vontade Amém Ah, Senhor, nós oramos agora Levanta uma igreja que ora Levanta uma igreja que persevere em oração Ah, Senhor, nós pedimos Levanta os seus atalaias Que não darão descanso aos seus olhos Levanta os seus atalaias Que clamarão dia e noite Até que a justiça resplandeça como o sol Até que a sua justiça venha sobre a terra Levanta no meio da tua igreja Os seus atalaias Que clamarão nos muros da oração Ah, Senhor, nós te pedimos Até que a sua justiça brilhe como o sol Sobre a terra Nós clamamos, Senhor Levanta uma igreja que ora em nome de Jesus Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar Até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar Até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar Até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar Até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o Teu retorno Sim, Senhor, nós oramos Lucas capítulo 11 A Tua palavra diz que há amigos que estão à porta e batem Senhor, aquele que pede, recebe Aquele que busca, encontra Aquele que bate, a porta se abrirá Por isso nós nos colocamos diante do trono da graça nessa noite Senhor, e nós Te pedimos Encontre-nos perseverando Senhor, eu oro Sustento uma igreja que persevera no lugar da oração Uma igreja que compreende Que o mesmo Cordeiro Que veio e morreu no nosso lugar É o mesmo Cordeiro Que retornará à terra Aquele que virá com um centro de justiça Aquele que virá pra apoiar todas as coisas erradas Senhor, por isso nós Te pedimos Encontra uma igreja perseverante em oração Pedindo, clamando, batendo Até que o Teu reino seja estabelecido na terra Jesus, Jesus, encontre-nos perseverantes no lugar da oração Encontre-nos, clamando pelo Cordeiro de Deus Nós oramos em nome de Jesus Ou estamos Batendo, 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 batendo na porta Batendo, batendo, batendo na porta Batendo, 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 batendo, batendo na porta Batendo, 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 batendo na porta Batendo, 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 batendo na porta Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças Até que Tu venhas com Tua justiça Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça Venha à terra e o justo governe Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça Venha à terra e o justo governe